Minuto final antes do alinhamento, acelere sua aposta, quadriceta, grande pedida, você pode usar esse palio para fazer a sua pique 3 final. Segue favorito e vencedor Tablak, mesma coisa ocorre em Placesa, onde ele é favorito com mais destaque ainda. Nas exatas e curiosas, a favorita é a 3-1 e depois a 3-7, com o majestoso para frente. Segue favorito e vencedor. Segue favorito e vencedor.